Na sua origem, o casamento era uma maneira de preservar a tribo. Até bem pouco tempo, casar era um modo de manter o patrimônio familiar. Na história da humanidade, a ligação entre casamento e amor é um fato recente. E hoje, o casamento tem a ver com a nossa própria identidade. Mas será que o casamento é um compromisso apenas afetivo? O que mais está em jogo nessa aliança que nos acompanha desde a aurora da civilização? Eu vou começar a falar sobre essa coisa complicada que é o casamento dentro da sociedade contemporânea. E o casamento como fator de identidade hoje. Começar a falar sobre casamento é lembrar de onde veio o casamento. O casamento veio como um fato etnológico, um fato das etnias. Então, vamos lembrar dos primeiros seres que habitaram esse planeta e a sua dificuldade em subsistir, em sobreviver. E a necessidade orgânica, instintiva, intuitiva da procriação. Vamos imaginar esse homem já mais organizado culturalmente, em grupos, em tribos. E com a necessidade de manter esse grupo, manter essa tribo. As tribos, todas as tribos nativas, distribuídas aí pelo planeta, todas elas têm um fato antropológico comum e psicanalítico comum, que é a proibição do incesto. Então, o que é o incesto? O incesto é essa relação muito complicada, que até hoje nós discutimos. O incesto é um valor cultural, um tabu, desde que os primeiros escritos do homem apareceram e ficaram visíveis aí nos papiros, nas pedras e tudo mais. Se um homem, depois de seu pai, deitar-se no seio de sua mãe, que ambos sejam condenados a queimar ao mesmo tempo. Se um homem tomar por mulher, mãe e filha, cometeu uma infâmia, serão entregues às chamas, ele e suas cúmplices, para que não subsista tal infâmia no meio de vós. O que acontece com o incesto? O incesto é um fato cultural, antes de ser um fato psicológico. Quem tem gato em casa, ou cachorro em casa, deve ter percebido já que eles não ligam muito para isso. Mas nós começamos a precisar ligar para isso, porque como os grupos étnicos eram pequenos, quando começavam os cruzamentos dentro do grupo, o grupo ia morrendo. Então, o incesto é uma proibição para que o grupo subsista, para que o grupo viva. Então, como se formavam os casais? Os casais se formavam pela proibição do incesto, então o menino ou a menina tinham que sair do seu grupo e ir para outro grupo buscar um parceiro. Ele não podia se alinhar ou se aliançar com gente da mesma parceria grupal. O segundo motivo de buscar parceiros fora do grupo era diminuir a guerra, diminuir a hostilidade. Então, vocês imaginem que dois grupos rivais trocavam o seu moço e a sua moça, que se casavam, e a partir daí havia uma aliança entre os grupos. Então, os grupos continuavam hostis, aí nasceu a sogra, percebe? A hostilidade continua, mas a guerra não se faz. Não havendo guerra, não há morte, não havendo morte, o grupo subsiste. Então, esse é o fator mais fundamental. E vocês estão percebendo que nesse fator etnológico, nesse fator antropológico, não há afeto. Até o século XIX, início do século XX, nós ainda tínhamos na Europa, aqui no Brasil, para preservar a economia de alguns grupos, os casamentos eram chamados de casamentos arranjados. O noivo não sabia que era a noiva, a noiva não sabia que era o noivo e eles se conheciam. Em algum dia, se olhavam, não tinham muito tempo de ficar e tinham que se casar. Era um fato econômico. Então, o casamento passa por um fato de preservação do grupo e depois por um fato de preservar a economia dos grupos. E só ultimamente, o casamento passou a ser um fato psíquico, um fato afetivo. Então, vocês veem que a relação de casal, a ideia do casal, a existência de pares, ela nunca começa e não começou na história do homem como um fato afetivo. Hoje, ela tenta ser um fato afetivo. De 1950 para cá, somente de 1950 para cá, nasceram estudos dentro da psicanálise, dentro da psicologia, dentro da antropologia, sobre esse fenômeno complicado. Hoje, o casamento é um fato jurídico. Ele era um fato só cultural, depois passou a ser um fato econômico, passou por uma fase pequena de ser um fato afetivo e agora não é um fato jurídico. Se a gente for ao fórum hoje, nós vamos ver um monte de famílias lá, casais brigando litijosamente, de uma maneira muito severa, quando, há um tempo atrás, eles estavam namorando escondido dos pais que não queriam namoro, estavam brigando contra o mundo. Então, é uma instituição que não se fixou em nenhum sustentáculo, em nenhum alicerce. É uma instituição perdida. O casamento não pertence mais ao social, não pertence ao cultural, não pertence ao afetivo e está pertencendo agora ao jurídico. E alguns estudiosos aí do casamento acham que ele vai se transformar logo, logo, num fato perdido. E nós vamos voltar, talvez, a procriar mais por necessidade do que por uma vontade, um desejo. O casamento, como a gente conhece, com todas as suas nuances de social, de história e de afeto, ele começou a ser um fato jurídico exatamente pelo fato, pela ideia de que as pessoas se unem como uma sociedade não mais com o intuito de continuar. Uma sociedade que dure enquanto dê certo. Quando o primeiro homem fica de pé, começa a pensar que ele tem que comer, que ele tem que procriar, que ele tem que obedecer aos seus instintos de vida, que ele tem que manter o grupo e, para isso, ele inventa regras como o incesto. Eu participei, nos anos 80, de uma comunidade indígena brasileira, os Kraós. E, dentro da aldeia, o índio Kraó, quando se casa com a índia, de tribos diferentes, ele vai para a aldeia da sua esposa. E ele não pode olhar para a sogra. Quando a sogra entra na casa dele, ele tem que abaixar a cabeça ou sair. Ele não pode olhar para ela. Porque a idade da sogra é muito pequena, a diferença entre a sogra e a filha. E, de repente, a sogra pode ser melhor que a esposa e ele pode desejá-la. E ele é obrigado, pela lei Kraó, a cuidar da sogra, mesmo que a sogra tenha um marido. Ele cuida da sogra. Então, o índio sai do rio com dois peixes. Um para ele e para a sua esposa, para os filhos, e o outro para a sogra. Aí ele passa na frente da casa da sogra, joga o peixe no chão, bate o pé para ela escutar e vai embora. Aí ela vem e pega o peixe. Esse é um rito, um tabu e uma maneira de preservar coisas, de preservar a identidade daquela família. De onde nasce tudo isso? A base do ser humano, o fundamento do ser humano, é uma coisa complicada. que se chama angústia, angústia. O que é a angústia? A angústia é a mãe de todos os sentimentos. A angústia é a mãe de todos os comportamentos. Lacan definia a angústia como a sensação de que me falta alguma coisa. que existe um objeto que está perdido e que eu não sei qual é. E eu saio em busca desse objeto perdido e esse movimento de deslocamento de coisas. Eu vou buscando, 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 construindo. É o que formou a nossa cultura. É o que deu. Isso tudo que nós somos e temos. A política, as regras, as leis, as psicologias, a filosofia, que até hoje está atrás desse objeto perdido e que é um objeto que nós não vamos encontrar. O ser humano está sempre correndo atrás de algo que lhe falta. Segundo Freud, para preencher esse vazio primordial, o homem constrói a civilização. A angústia que nos move para a vida pode ser também a musa inspiradora dos artistas. Freud via na obra de Leonardo da Vinci, por exemplo, a sublimação de paixões sexuais. Desse ponto de vista, a arte tenta encontrar algo impossível de ser encontrado. Alguns de nós colocaram como objeto perdido a ideia de Deus. Então, isso seria um complemento, a resposta às angústias. E é o que as igrejas fazem e falam. A psicanálise nos ensina a conviver, sobreviver sem esse objeto. Saber que é uma falta eterna. Essa coisa que nós buscamos não existe. É um objeto perdido que nunca existiu. E que nós temos que aprender a conviver com a falta. O ser humano é o único animal que não conseguiu se adaptar à vida. Tanto que até hoje ele está tentando, 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 mas ele continua vivendo mais pelo instinto de morte, que é um termo freudiano fundamental, de 1920, que é a melhor obra dele, mais pelo instinto de morte do que pelo instinto de vida. Então, o que acontece com o ser humano? Para escapar dessa agonia de não se adaptar à vida, ele vai criando maneiras de se ligar. Então, a religião, religar-se. A psicanálise inclui a religião, a crença no Deus, a crença nos deuses, como uma maneira do ser humano diminuir essa morbidez, que é ele pertencer a uma vida que ele não sabe por que ele está, para onde ele vai e o que ele tem que fazer. Enfim, nós somos sujeitos morando todos no mesmo endereço, numa bolinha solta no espaço e buscando algo que não sabemos o que é, tendo a sensação que algo foi perdido e que não sabemos o que é. Da angústia nascem todos os fenômenos psicológicos. Da angústia nasce a doença, da angústia nasce o amor, o ódio, o medo e tudo aquilo mais que vocês possam colocar como sensação, sentimento e da angústia nascem os nossos desejos. Vamos pensar no casamento. O que é o casamento? Quando eu falo em casamento, vocês entendam a união entre duas pessoas. O que é essa união? É a busca angustiante de um objeto perdido. Como começa essa busca? Essa busca começa de uma maneira social, não psíquica. Vamos pensar nas primeiras vezes em que aquele jovenzinho, ou aquele menino, esses tempos eu conversava com alguns meninos muito pequenos, de seis, sete anos, que se ensinavam dentro de uma escola, se ensinavam a paquerar. O que é paquerar? E paquerar é capturar a menina com os olhos. Então é assim, se eu olhar para ela e ela olhar para mim e ficar com vergonha, ela está capturada. Ela é o meu objeto. E se ela olhar para mim e mostrar a cara de raiva, então eu não sirvo para ela. Esse é um bando de meninos muito pequenos, de crianças. O que é a paquera? A paquera é um jogo narcísico, um jogo narcísico onde a minha estética vai ser um elemento de conquista para aquele objeto que eu escolhi dentro de um recinto, de um lugar, e que vai preencher, de alguma forma, alguma coisa minha, essa falta. Aí nós inventamos no meio do caminho uma maneira mais rápida de a gente poder lidar com a angústia e talvez pular um pouco essa história de paquera e namoro. A distância entre a paquera e o namoro é grande e nós colocamos aí o ficar. E o ficar é uma maneira narcísica de buscar um gozo, de buscar a apreensão, a conquista, a captura de um objeto de amor, um objeto de prazer, mas é um fenômeno ainda social. Então hoje a gente contabiliza. No dia seguinte na escola, os meninos e as meninas, eles falam com quantos eles ficaram. E aí a gente percebe que o fato do ficar é um fato social. O fato psicológico é o fato narcísico. Olha com quantas eu fiquei. Sabe aquela que todo mundo queria ficar? Eu que fiquei. E aí, sabe aquele que todo mundo queria ficar? Eu que fiquei. E aí o fato narcísico, ele fica maior que o fato afetivo, que é o fato social. E o psiquismo fica autocentrado. Este sujeito, que vai conseguindo narcisicamente essas conquistas, essas uniões rápidas, ele vai perdendo o desejo de ter uma união longa, mesmo que se apaixone. Esse sujeito, hoje, ele lembra que nós estamos falando do casamento como fator de identidade na sociedade contemporânea no século XXI. Esse sujeito, ele começa a ficar usando alguns atributos, alguns contributos, que são a bebida. Às vezes, no dia seguinte, ele tem uma amnésia lacunar e ele sabe que ele ficou. Não sabe direito com quem. E, às vezes, ele liga para o amigo e fala, você estava lá ontem, né? Você lembra com quem que eu fiquei? Foi com uma menina. Ah, então, já está, pelo menos já. Está bom. E era bonita? Era bonita. Então, ele começa hoje, lembra que nós estamos falando de identidade, a se afastar do objeto psíquico, do objeto de busca, que é o objeto de amor. Então, hoje, nós temos namoros apaixonantes, apaixonados, que, quando isso começa a ficar a angústia de cada um, começa a ir para o outro, alguém interrompe isso. Interrompe o fato psíquico, interrompe a coisa psíquica que vai fazer com que a união se faça. A angústia, será que não é só uma fase de época? Tem, você falou, várias possibilidades, mas em todas elas, no fundo, tem um pouquinho a raiz da angústia. Será que o pré-histórico, ele tinha tanta angústia assim? A gente, no futuro, não tem uma esperança, porque eu já tentei todas, né? Já casei, fui narcisista, fui escritora, física, em todas as opções tem angústia. Tem uma saída mais esperançosa, mais positiva, não tão deprimente? Você fez a mesma questão que um sujeito que alguns de nós aqui conhecem muito de perto por estudar, que é o Freud. Uma vez, ele fez exatamente isso que você está fazendo. Ele se questionou isso e escreveu uma obra curtinha, mas talvez uma das obras mais pesadas que ele nos deixou como psicanalista e como homem. Que é uma obra que se chama O Futuro de uma Ilusão. A humanidade, toda a humanidade, é inaugurada. O nascimento do homem, seja, não importa qual princípio a gente use, o teológico, o filosófico, o psicanalítico, o histórico. O nascimento do homem, o homem nasce, existe um filme muito bonito que se chama 2001, Odisseia no Espaço. E esse filme, a marca registrada desse filme é o momento onde aquele humanoide usa uma queixada de um animal para poder vencer seu inimigo. Aquele momento é o momento onde se inaugura a cultura, tá? Eu vou instrumentalizar a minha angústia. Aquele momento é o homem pré-histórico que usou um instrumento para poder se defender e para poder... E aí ele vem e descobre o fogo e ele vem e nós não paramos mais. Veja como nós estamos hoje. Então, a angústia, ela é eterna. Como que nós viveríamos sem angústia? Então, vamos pensar que para viver sem angústia, a gente teria que parar de fazer vínculos. O que é angústia? A angústia é a sensação de que me falta alguma coisa. E que eu não sei o que é. E como diz o Freud, eu nunca vou saber. Eu preencho a minha vida com Deus. E aí eu fico forte e feliz. Aí meu filho morre. E eu fico com muita raiva desse ser em quem eu confiei e que me fez mal. Aí alguém diz, não, mas isso é para você crescer. E aí eu volto para a angústia. Quer dizer, o que me faz crescer na verdade é a angústia. O casamento mexe com nossos afetos. Mas será que o único afeto envolvido numa união é o amor? Ou será que casamos no amor e na angústia? Para o psicanalista Ivan Capelato, a busca pelo outro é a busca para preencher o nosso vazio. E casar é unir-se nas angústias. Na psicologia, o casamento tem a ideia da parceria, a ideia da constituição do casal, do par, dos parceiros. É dada, Freud, em 1914, ele disse que a reunião de duas pessoas que vão ser parceiros se dá por três fatores. O primeiro fator é o fator anaclítico. O fator anaclítico é a possibilidade de um homem procurar uma mulher para nela continuar representando a sua vida maternal, a sua vida familiar, para repetir com ela a sua vida familiar. E a mulher procurar um homem para repetir a sua vida familiar. O segundo fator é o fator narcísico, não é? Que é a ideia de possuir alguém exclusivamente para si. Não é? A minha namorada, a minha esposa, o meu esposo, o meu namorado. E o terceiro fator seria a possibilidade dessa união, dessa escolha, se transformar num fato afetivo. O que é o fato psicológico? O fato psicológico, ele tem que excluir, não de maneira definitiva, mas ele tem que excluir o fato étnico. Então, eu estou namorando a Maria, ela tem esse sobrenome, mas nossas famílias nem se conhecem, a gente não é inimigo, não é parente. Então, nós não estamos namorando para aplacar, apaziguar as famílias. Não é um fato social, do ponto de vista de eu preciso ter uma namorada para eu poder ir ao café filosófico de mão dada com alguém. O que é o fato psíquico? O fato psíquico é a capacidade que essa união entre esses dois sujeitos, essa união vai ter para que um passe a suportar a angústia do outro. Bion e Winnicott são dois psicanalistas que a base da sua fala é como nós mobilizamos a angústia dentro de nós, dentro do grupo e com as pessoas. Principalmente o Winnicott fala de como a mãe mobiliza a angústia em relação a seu filho. E o Winnicott diz assim, uma mãe, para ela cuidar bem de um filho, ela tem que ser suficientemente boa. Ela não precisa ser muito boa, ela precisa ser suficientemente boa. O que é suficientemente boa? Aguentar o choro, poder escutar o choro, se irritar e suportar isso. Poder atender uma necessidade várias vezes, como a mãe índia faz, a mãe índia atende o mesmo pedido do seu filho durante o dia todo. O mesmo pedido. O mesmo pedido. É uma mãe suficientemente boa. Vamos voltar ao casal. Eles passaram da fase narcísica, já se conquistaram. Então hoje, talvez, eles não precisem se enfeitar tanto para ficar perto um do outro. Passaram da fase social, então eles não precisem ir no barzinho para namorar. Eles namoram vendo DVD em casa, namoram junto com a família, namoram no sítio do amigo, namoram no motel, namoram em qualquer lugar. O fato social já não é mais uma necessidade. E o fato psíquico? O fato psíquico funciona assim. Essa menina, ela tem uma mãe que ela acha que não gosta dela, uma mãe que ela briga todo dia. Ela está fazendo uma faculdade que ela descobriu que não gosta dessa faculdade, que são as buscas dela. Ela é diabética, então ela precisa tomar insulina todo dia. E aí, ela diz a ele, ela diz a ele todo dia. Você não sabe o que minha mãe fez hoje, na hora do almoço. Eles vão namorar, eles saíram para namorar. Eles estão indo para o motel. E do caminho de casa até o motel, ela fala da mãe, e aí ela fala do diabetes, que ela teve uma descompensação ontem, porque ela tinha uma prova, daí ela ficou nervosa, comeu um bombom. E aí ele fala que o pai dele quase não emprestou o carro hoje, porque acha que ele está gastando muita gasolina, que o pai dele está proibindo ele de ter celular. O pai dele quer que ele vá trabalhar, em vez de ficar só estudando, e eles vão indo para o motel. Quando chegam no motel, talvez ela não goste da câmara, fala, puxa, mas esse quarto está, acho que já usaram, vai se lê o sol aqui, e aí, e eles, e daqui a pouco eles estão lá, se beijando, transando, e talvez eles terminem de transar, e liguem a TV, e ela volte a falar da mãe dela, e diga a eles, você acha que eu falo para ela isso, isso, isso e tal, enquanto ela se limpa. E aí, eles voltam para casa, ele deixa ela na casa dela, talvez vá para a casa dele, e no dia seguinte eles se ligam, são carinhosos ao telefone, você está bem, tudo bom, como é que está aí, abaixou hoje, se é uma glicemia e tal, e aí ela fala de novo da mãe, e aí eles vão indo com angústias paralelas. Essa é a união, a gente se liga pelas angústias, que é a base da nossa vida. Essas angústias, como eu disse, a angústia é a mãe de todos os sentimentos, de todos os desejos. Essa angústia vai gerar amor, ela me escuta, ela me entende, ela me dá a sua opinião, ele me escuta, ele me entende. Toda relação afetiva é uma necessidade para que um possa colocar no outro as suas angústias de sobrevivência mesmo, as angústias fundamentais de vida, as angústias do instinto. O amor é um termo que a gente inventa para poder justificar a união, mas a escolha se dá exatamente pela forma, pela propriedade que o outro tem de receber a minha angústia, que seria a forma ideal de vida. Então, quando os parceiros podem um realmente suportar a angústia do outro, quando eles se conhecem o suficiente para saber que aquilo é angústia, aquilo que o outro está sentindo de angústia, e não desamor, é angústia e não raiva, é angústia e não outro sentimento. Esse casamento produz, essa angústia produz, a possibilidade de, de repente, haver um grande amor, de repente ele está longe dela, lá no trabalho, e pensa que não haveria outra mulher no mundo com quem ele deveria se casar, porque ele sabe que ele é muito chato, ele se implica com a luz, com a água, não sei o que, e ela suporta isso, ela suporta isso. Ele percebeu que as flores começaram a morrer, porque ela não está mais aguando o jardim. E eles estão economizando alguns centavos aí na água. E ela, longe dele, ela arruma alguma coisa dele, uma camisa dele que ela passou, sente o cheiro dele e pensa que é o homem ideal da vida dela. Porque ela, com a mãe que tem, com o pai que tem, com a vida que teve, com o diabetes dela, ele é o único homem, é a tampa da panela, é a alma gêmea. A alma gêmea. E aí aparece um sentimento muito forte de ligação, de apego, que a gente chama de amor, e que faz com que aquele dia seja muito gostoso, e aquela noite também, e talvez um pouco do dia seguinte. Essa angústia gera medo, medo de que aconteça alguma coisa com ele, medo de que aconteça alguma coisa com ela. Essa angústia gera sensações de fragilidade. E se acontecer alguma coisa com ela, esse diabetes a tornar cega, como é que eu vou viver sem ela? E estas coisas, estas angústias, vão ser repassadas entre eles de outras formas. Ele chega em casa e lava a louça para ela. Porque ele a ama muito e está com medo de perdê-la, e está com medo de se sentir culpado se ela morrer mais cedo que ele. Compreendem, gente. Compreendem a ligação que eu faço. Eles foram se casar na igreja. Quando eles entraram lá no altar, o padre fez alguns ritos. O rito da aliança. A aliança é um símbolo de que, de alguma forma, eles estão ligados. E o padre, ou o pastor, ou o juiz, fala uma frase clássica, que é o discurso sobre a angústia. Mas que eles não escutam muito, porque está tocando música, os parentes estão chorando, os ex-namorados, as ex-namoradas. E está tendo muita gente falando na igreja, tocando o celular. Eles não escutam. O padre começa a falar uma frase, que no meio da frase tem o anúncio da angústia. Na saúde e na doença. Percebe? Na saúde e na doença, vocês têm que se suportar. Na alegria e na tristeza, até que a morte os separe. Esse é o anúncio da angústia, de um casamento formal. O anúncio da angústia. Vocês se suportam, se suportam. Às vezes com amor, às vezes com raiva, às vezes com medo, às vezes com saudade, às vezes com ódio. Nunca com indiferença. Porque daí deixa de existir o fato afetivo. Aí nós temos a morte, a morte da relação de união. Rubem Alves fala que o encanto do casamento, o frutal, acaba quando você aperta a pastelinete no meio. Enfim, as pequenas coisas do cotidiano que acabam com o casamento. A pergunta que eu vou te fazer é assim, se você fosse padre, você trocaria até que a morte o separe para até que a casa o separe? Eu trocaria o jeito de fazer as coisas na nossa cultura. O encanto do casamento se quebra quando o narcisismo acaba. Percebe? Quando a onipotência acaba. eu não consegui fazer meu marido parar de beber. Mas quem bebia não era meu marido, era meu namorado. Entende? Eu não consegui. E agora, veja bem, eu fiz uma escolha que é esse pacote horrível de um sujeito que fuma, peida, bebe e joga no bingo e antes isso era uma gracinha. E hoje eu não suporto isso. Então, essa diferença entre o narcísico e o real, o narcísico e o princípio de realidade é que tem que ser dita para as pessoas. É possível sobreviver no casamento? É. Qual é a mágica? Saber que o outro é só um sujeito humano. então vamos falar um pouquinho de como essa angústia pode ser agredida. Vamos lembrar que eles namoraram e ele bebia quando eles saiam ele bebia bastante. Mas como a relação deles é narcísica ela pensa que se ela ficar um tempo mais com ele ela cura o alcoolismo dele. Que é a ideia da unipotência do amor. Meu amor cura você. Meu amor cura tudo. Não é verdade isso. O amor é filho da angústia. Então ele tem que dividir espaço com seus irmãos que são a raiva o ódio a rejeição a decepção. O amor sozinho não existe. Eles são namorados e foram dormir no sítio do amigo e ela descobriu que ele ronca. Mas como ela está na fase narcísica na relação ela conta para as amigas isso aí como ele ronca bonitinho ai que coisa eu vou gravar para eu dormir com esse som. Imaginando que ela também vai curar isso. Quando eles casarem ele para de roncar. E ela imagina que quando casar isso sara. O ronco sara a bebida sara ele tem umas manias de achar as outras mulheres bonitas mas daqui a pouco ele só vai ter ela. E quando eles se casam esta angústia que deveria começar a uni-los faz com que ela perceba que a sua onipotência não existe. Ela é impotente e ele continua roncando. E daqui a pouco o amor que é filho da angústia começa a dar espaço para irritação para raiva e ela vai dormir em outro quarto. E ele se sente extremamente ofendido porque como é que ela pode não suportar o ronco ou os gases ou o jeito dele dormir porque foi assim que ela o conheceu. Então isso é uma grande angústia e eles podem juntos resolvê-la vamos procurar um médico de ronco mas vamos diminuir nós já temos muitas outras angústias e essas angústias precisam ser resolvidas. às vezes eles não são suficientes para poder suportar um a angústia do outro não são suficientes pensavam que eram e pensavam que o único sentimento que iria participar dessa relação seria o amor a angústia ela é inesquecível ela é ela existe o tempo todo todo o tempo o tempo todo todo o tempo eu acredito na bondade humana eu acredito na possibilidade das pessoas serem felizes eu acredito que possa haver um casamento onde você constrói conjuntamente não só troca angústias e eu queria saber como você vê isso se você acredita na união feliz e construtiva eu também acredito na bondade humana acredito que é possível ser feliz mas tudo isso existe sob o invólucro dessa outra coisa que você vai ver aí fora o tempo todo na tv e nas revistas que é essa falsa ideia de que para ser feliz você não pode ter problema ser feliz vamos imaginar um casal feliz um casal que possa trocar essas angústias até o momento em que elas percam o seu efeito destrutivo e pesado e aí você tem um casal feliz que teve que passar por esse processo e aí vão passar de novo como uma montanha russa entende a felicidade não é um estado linear então um casamento pode ser maravilhoso se as pessoas aceitarem que nós não somos perfeitos que a gente tem queixa que minha cabeça dói mesmo e quando minha cabeça dói eu quero minha esposa perto de mim não precisa lavar banheiro e nem telefonar fica só um pouco perto de mim eu só quero você eu não quero um terapeuta eu não quero conselho eu só quero você seu cheiro escutar seu coração batendo no meu ouvido percebe e as pessoas insistem numa besteira chamar diálogo vamos dialogar tá bom vamos dialogar não é assim isso não existe diálogo é coisa pra bar falar do robinho falar do entende não existe isso existe escuta depois talvez com diálogo porque daí a gente tá bem podemos dialogar podemos falar tudo isso que você falou é é certo todos nós guardamos isso dentro de nós só que primeiro nós temos que tirar essa coisa e essa coisa só pode ser tirada quando ela é jogada em outra pessoa mas eu acredito em felicidade mas a gente precisa pensar que ela tem um preço há romantismo nisso existe possibilidade do romântico na relação contínua diária de dois seres existe que horas nasce o romântico quando a angústia foi colocada por completo então hoje esse casal tá na sala tá na cama tá no bar e tão falando de coisas trocando suas angústias se eles suportam fazer isso em qualquer lugar os irmãos os filhos da angústia os irmãos da raiva do medo dão lugar a um sentimento gostoso que é a oferta que é o nascimento da da coisa mais saudável mais lúcida de uma união de duas pessoas que é o cuidado no cuidado não há angústia o cuidado é só uma oferta então de repente esse marido se levanta pra cobrir os filhos e aproveita e lembra que ela tem que tomar o remédio de manhã e vai buscar na cozinha com um copo d'água e de repente depois de seis anos manda uma dúzia de rosas pra ela e hoje não é data de nada e sente muito prazer ela não está entendendo nada mas ele sente muito prazer em fazer isso há mulheres que dizem meu marido se quiser pescar pesque mas que limpe os peixes eu não a qualquer hora da noite me levanto ajudo a escamar abrir retalhar e salgar é tão bom só a gente sozinhos na cozinha de vez em quando os cotovelos se esbarram ele fala coisas como este foi difícil prateou no ar dando rabanadas e faz o gesto com a mão o silêncio de quando nos vimos a primeira vez atravessa a cozinha como um rio profundo por fim os peixes na travessa vamos dormir coisas prateadas espocam somos noivo e noiva renovar 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 a angústia comum renovar a angústia comum programar uma viagem e não precisa fazer uma coisa boa pode fazer uma coisa ruim também vamos cuidar nós dois do nosso filho que está com 36 anos um terceiro colegial está querendo namorar o cachorro está precisando de ajuda vamos cuidar do nosso filho eu posso programar uma viagem de navio para a Grécia e nós vamos ter uma angústia comum e vamos cuidar do nosso filho vamos sentar nós dois e vamos cuidar juntos do nosso filho vamos cuidar juntos do jardim você mexe no esterco e eu mexo na água vamos cuidar juntos vamos mudar o nosso quarto vamos então nós vamos trocar os criado-mundos vamos fazer alguma coisa comum enquanto a gente faz alguma coisa comum nós colocamos a nossa angústia que hoje é tão diferenciada um no outro essa é a única possibilidade de uma relação de união existir toda parceria é de alguma forma um casamento e o casamento em si é a parceria mais íntima que os seres podem ter a mágica para que isso subsista é a possibilidade daquele que está um pouco mais forte poder ouvir a angústia do outro do outro Legenda por Sônia Ruberti